É tão grande que esse, perde um desse, aí o olho já tá lá, não, não, não. O Ney tá arrumando o ar, né? Ah! Vai ter que você pegar um pedaço da frente, né? Aí, de repente, ele foi da... Deixa lá naquela cidade. Deixa eu ver a abrir. Ah, o Ney! Olha lá, Arthur, ó. A terra ali, ó. Deixa aí. Olha lá, Arthur, ó. Não, é só um peito, só um copo. Você quer ficar de cachorro? Vou filmar esse parte, que aí? Esse parte aí vai pro YouTube, viu? Dá pra ele, Patrícia. E daí? Poliana? Poliana? Coloca água e terra aqui, ó. Não, dá um pau pra ele. Aí, Zé, pega ele, Zé, vai me cair dentro d'água. É, eu dei um pau pra ele, né? Se quer pegar o do ex, porque... É igual rolar o seu colador. Olha aí, ó. Eu vou falar, pô, peguei. Mas o Du é esta coisa dentro. Ah, enxugou, né? Ele tá terra e água. Eu vou pegar água. Então pega, Patrícia. Terra e água.